Eita, tudo bom? É aqui Ricardo da Casarão Motos, cara. Eita, de novo estamos aqui com o teu apoio, com o programa Na Moral, junto com a gente nessa parceria show de bola. Gente, hoje a gente está aqui na Cheers Pub. Cheers Pub aqui no Canal 4, Siqueira Campos 268. Toda quinta-feira a Casarão Motos, junto com o Cheers Pub, está numa parceria para fazer a quinta-feira da motocicleta, do motociclista em geral. Então o pessoal dos motoclubes já estão convidados para vir aqui no Cheers Pub. Toda quinta-feira a gente vai pegar direto aí até o meio de agosto. Então estamos aí com os motociclistas, com parcerias com o pessoal da Motu, da Móbel, do capacete HJC, Craft, sorteando camisetas. Camisetas, capacetes vão ser sorteados. Então o que é legal, Deta, é que aqui a casa, você vende quinta-feira aqui na quinta do motociclista. É gratuita a entrada, tem uma mesa de sunuca show de bola lá em cima. É dardo, alvinho de dardo para jogar. Então o cara só vai gastar realmente o que ele consumir. E vai concorrer, camiseta, capacete. O pessoal da moto.com está com a gente também, das revistas, distribuindo aqui para todo mundo. Hoje a nossa banda The Driver vai tocar aqui, né? Então vamos fazer um rock and roll. Hoje é um esquema mais acústico, porque não dá para botar para quebrar aqui também. Estamos aqui com uma motocicleta em disposição, Deta. Também? É uma moto bem legal. É uma R1000, bala. Moto, coisa pouca, né? Tem que ter coragem para andar. Eu já não sou da velocidade, eu prefiro mais um motocross, né? Deta, mais uma notícia para o pessoal da motocicleta. O nosso novo site, casarammotos.com.br, ele está com uma cara nova, tem alguns itens novos, uns links novos dentro do site. E temos dentro dele também uma rádio rock and roll, a rádio web Casarão Motos. Cara, é legal porque dentro dessa rádio nós estamos fazendo umas parcerias, cara, com algumas empresas e com alguns motoclubes. Então tudo que é sobre motocicleta da Baixada Santista, a gente está anunciando lá para o pessoal ficar ao par dos assuntos. Então a gente vai colocando vocês ao par de novidades, tá? Na Baixada Santista toda, dos assuntos motociclísticos. Com o apoio também do Consórcio Nacional Suzuki. E nós vamos indo, vamos mandando bala. Tudo que tiver de novidade, vocês vão pegar com a gente lá na rádio Casarão Motos. Entrou no site e está dentro. Abraço! Uh! Tchau! 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 Tchau!